Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje é dia 15 de 12 de 2020. Então, eu queria chamar a atenção dos profissionais como eu em segurança do trabalho. O técnico em segurança do trabalho. O técnico em segurança do trabalho tem um grande desafio nos tempos atuais. Qual é o perfil do técnico de segurança do trabalho? Qual é o perfil? O profissional de segurança do trabalho, ele é o responsável por garantir a saúde e a segurança dos colaboradores da sua empresa. Tentando evitar aí da melhor forma possível, através de orientações, através de DDS, instruções, através de treinamentos. Tentando evitar de todas as formas que o colaborador venha a ter acidente, quase acidentes, lesões. Mas, acima de tudo, o técnico em segurança do trabalho tem um desafio que é transformar pessoas, transformar pensamentos, transformar cultura, tirar pessoas da zona de conforto, quebrar paradigma, quebrar preconceitos, inclusive, de todas as formas, não encarar, ensiná-lo a não encarar o técnico em segurança do trabalho como algo inoportunio para a sua atividade. O que o técnico em segurança trabalha, o objetivo dele nos tempos atuais, é, pelo contrário, é manter um ambiente muito saudável, um ambiente humano, um ambiente onde ele, a todo momento, vai de forma tranquila analisar todos os fatos, analisar toda a equipe, para depois, ele poder orientar e falar sobre determinadas situações nessas organizações. Então, falar do técnico em segurança do trabalho é algo muito gostoso, até pelo fato de eu ser consultor, professor, e de eu ser hoje atualmente, e atuar operacionalmente como técnico em segurança do trabalho. Então, eu tenho uma experiência muito boa, como eu tenho certeza que tem muito mais outras pessoas que têm experiência nessa atividade, mas também precisa dentro dessas atividades, porque ela acaba trazendo uma cultura para aquele profissional, onde ele consegue esquecer de alguns preceitos, devido à sua rotina. Eu tinha um diretor que ele, ao trabalhar de forma muito operacional, ele era professor de sala de aula por muitos anos, ele é diretor e proprietário de uma instituição de medicina, ele foi meu diretor por quatro anos. Ele falava comigo constantemente, ele era diretor administrativo, sócio diretor da empresa, ou seja, um dos donos, um dos majoritários dessa instituição de medicina, como ele é até hoje. Ele falava muito para mim, Aragão, quando você quer uma coisa, semelha-se a uma criança. Puxa o colarinho do seu gestor, insista, seja persistente, até mesmo porque somente assim conseguiremos aquilo que queremos, somente assim conseguiremos alcançar as nossas metas, os nossos objetivos, cumpriremos com as nossas missões. Conhecer a cultura e os processos da empresa onde você trabalha é algo tão fundamental que ter conhecimento sobre uma empresa e ter conhecimento da sua intimidade é muito fundamental para que você possa realizar ali um bom trabalho operacional, humano. E isso vem trazer para você, dentro de uma cultura organizacional, algo esplêndido que você só vai aprender. Quando você menos pensa, você está aprendendo muito mais do que você está ensinando. Porque são essas pessoas de grande experiência, essas pessoas extremamente operacionais, por mais que elas caiam ali na zona de conforto, por mais que elas têm dificuldade de quebrarem ali os paradigmas, por mais que elas têm dificuldade de querer aceitar procedimentos, elas têm experiência operacional, elas só precisam ser lapidadas. Então nós, profissionais em segurança de trabalho, como engenheiros também em medicina de segurança de trabalho, precisam ter discernimento, porque senão nós estamos no local errado, na hora errada, nós escolhemos a profissão errada. Nós precisamos quebrar aquela ideia de que o empresário, o gerente, o supervisor, o coordenador, seja quem for, nós precisamos quebrar esse preconceito de nós mesmos, de acharmos que estamos ali por questões legais. Pelo contrário, nós estamos ali é porque somos realmente bons profissionais. e nós precisamos, de todas as formas, estar em contato constante com a organização, com a equipe, com a direção, com a supervisão e com tudo que está composto dentro daquela organização como engrenagem. Inclusive o setor de RH, o setor de medicina. Quando ali, com certeza, eles vão estabelecer uma grande comunicação e vai ser assexível às claras, a tudo aquilo que a gente precisa. Nós, do setor de segurança patrimonial, só precisamos sermos profissionais que tenham um entendimento intelectual. Se não tem, eu procuro muito conhecer esse entendimento profissional e intelectual, porque não sabemos nada. Por mais que nós descobrimos, por mais que nós estudamos, nós ainda não sabemos nada. Porque para isso nós precisamos saber como diminuir as resistências dos colaboradores, dos trabalhadores na sua atividade. que nessa sua resistência, nós consigamos buscar o melhor e a melhor condição de trabalho para que ele se sinta confortável diante daquela proposta que eu estou apresentando para ele como algo indesejado e que aquilo possa, se ele continuar existindo naquela sua situação, ele pode ter ali um acidente, um quase acidente ou chegar até mesmo em óbito. Então, nós precisamos ter um conhecimento muito grande de gestão de pessoas. Porque o TEC Segurança do Trabalho, ele não veio só para cumprir simplesmente o NR. Ele tem que ser o Severino, ele tem que ser o Faz Tudo, é aquele que realmente, de fato, precisa conhecer todos os setores da empresa, setor de compra, setor de RH, setor de vigilância, medicina de segurança do trabalho, inclusive, que é o setor dele. Ele precisa conhecer o setor operacional, ele precisa dominar a área operacional, então ele precisa aprender com esses operacionais, com esses profissionais, como eu quero aprender todos os dias, como eu estou aberto ao novo, todos os dias. Mas para isso eu tenho uma mentalidade muito clara em mim. No meu psicológico, todos os dias eu chego na empresa como se fosse o primeiro dia, e como se eu fosse aprender todo dia algo de diferente. Para que eu não venha a cair na zona de conforto. Para que eu possa também, como técnico, quebrar a paradigma. Por achar que sei demais, que sou bom demais, e que eu sou intocável por ser técnico em segurança do trabalho. Nós precisamos quebrarmos essas vaidades, porque o técnico em segurança do trabalho só sobrevive por causa da existência desses colaboradores e desta empresa. Esse profissional, ele está ali como todos os outros. Se não tiver uma estrutura, uma engrenagem, uma empresa, um dono, um gestor, um coordenador, um gerente, se não tiver ali uma estrutura, material bélico, se não tiver um meio, começo e o fim, ninguém existirá naquele processo. Então nós podemos perceber que o profissional de segurança do trabalho exerce um papel essencial dentro da empresa. E ao lidar diretamente com esses assuntos tão importantes, que é segurança, saúde e prevenção de acidentes, dessa forma as qualidades mencionadas e faladas precisam ser colocadas em prática. Até pelo fato de ser fundamental para o perfil de um bom profissional na área de segurança do trabalho. Todas as vezes que eu trabalho com consultoria, todas as vezes que eu trabalho em área operacional na minha atividade atual, eu só tenho a aprender. Eu pergunto algo mais insignificante, porque para mim é importante. Talvez seja insignificante para aquele profissional que já faz aquilo há 10 anos, 20 anos, 1 ano, 2 anos, seja o que for. Mas para mim é algo novo, eu preciso aprender. E se nós tivermos resistência, se nós tivermos preconceito conosco mesmo, por acharmos que não precisamos saber com ninguém, que é só pesquisar, Ctrl V, Ctrl C, isso jamais dará certo. Até mesmo porque nós estamos passando por um processo de evolução aonde precisamos realmente adquirir conhecimento. Eu tenho experiência em muitos dos segmentos. Tenho experiência em limpeza pós-obra, em agronegócio. Eu tenho experiência em minerações. Muita experiência em minerações. São mais de 18 anos. Eu tenho experiência em siderurgia. Mas eu preciso ter outras experiências. Em eletrificações. Eu preciso ter outras experiências. Que ela, de fato, precisa fazer parte do meu dia a dia. Sucesso para todos nós. Que Deus o abençoe. Que Deus o ilumine. Tudo de bom.